Apocalipse, capítulo 1 Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos O que em breve há de acontecer Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida Ao seu servo João Que dá testemunho de tudo o que viu Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo Feliz aquele que lê as palavras desta profecia E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito Porque o tempo está próximo João às sete igrejas da província da Ásia A você, graça e paz da parte daquele que é Que era e que há de vir Dos sete espíritos que estão diante do seu trono E de Jesus Cristo Que é a testemunha fiel O primogênito dentre os mortos E o soberano dos reis da terra Ele que nos ama E nos libertou dos nossos pecados Por meio do seu sangue E nos constituiu reino e sacerdotes Para servir a seu Deus e Pai A eles sejam glória e poder Para todos sempre Amém Eis que ele vem com as nuvens E todo olho o verá Até mesmo aqueles que o traspassaram E todos os povos da terra Se lamentarão por causa dele Assim será Amém Eu sou o Alfa e o Ômega Diz o Senhor Deus O que é O que era O que há de vir O Todo-Poderoso Eu, João Irmão e companheiro de vocês No sofrimento No reino e na perseverança em Jesus Estava na ilha de Pátimos Por causa da palavra de Deus E do testemunho de Jesus No dia do Senhor Achei-me no Espírito E ouvi por trás de mim Uma voz forte Como de trombeta Que dizia Escreva no livro o que você vê E envia a estas sete igrejas Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sartes Filadélfia E Laodiceia Voltei-me para ver Quem falava comigo Voltando-me Vi sete candelabros de ouro E entre os candelabros Alguém semelhante a um filho de homem Com uma veste que chegava aos seus pés E um cinturão de ouro Ao redor do peito Sua cabeça e seus cabelos Eram brancos como a lã Tão brancos quanto a neve E seus olhos eram como chama de fogo Seus pés eram como bronze Numa fornalha ardente E sua voz Como o som de muitas águas Tinha em sua mão direita sete estrelas E da sua boca saia uma espada afiada De dois pulos Sua face era como o sol Quando brilha em todo o seu fulgor Quando o vi Caia aos seus pés como morto Então ele colocou sua mão direita sobre mim E disse Não temas Eu sou o alfa e o ômega O primeiro e o último E o vivente Fui morto Mas eis Aqui estou eu Vivo por séculos dos séculos E tenho as chaves da morte do Hades Escreva pois as coisas que você viu Tanto as presentes como as que estão por vir Este é o mistério das sete estrelas Que você viu em minha mão direita E dos sete candelabros As sete estrelas são os anjos das sete igrejas E os sete candelabros São as sete igrejas Apocalipse Capítulo 2 Ao anjo da igreja em Éfeso escreva Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita E anda entre os sete candelabros de ouro Conheço as suas obras O seu trabalho árduo E a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus Que pois aprova os que dizem ser apóstolos Mas não são E descobriu que eles eram impostores Você tem perseverado E suportado os sofrimentos por causa do meu nome E não tem desfalecido Contra você porém Tenho isto Você abandonou seu primeiro amor Lembre-se de onde caiu Arrependa-se E pratique as obras que praticava no início Se não se arrepender Virei a você e tirarei o seu candelabro Do seu lugar Mas há uma coisa a seu favor Você odeia as práticas dos Nicolaitas Como eu também as odeio Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida Que está no paraíso de Deus Ao anjo da igreja em Esmirna Escreva Estas são as palavras daquele que é o primeiro E o último Que morreu e tornou a viver Conheço as suas aflições e a sua pobreza Mas você é rico Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus Mas não são Sendo antes sinagoga de Satanás Não tenha medo do que você está prestes a sofrer Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão Para prová-los E vocês sofrerão perseguição durante dez dias Seja fiel até a morte E eu lhe darei a coroa da vida Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes Sei onde você vive Onde está o trono de Satanás Portanto, você permanece fiel ao meu nome E não renunciou à sua fé em mim Nem mesmo quando Antipas Minha fiel testemunha Foi morto nessa cidade Onde Satanás habita No entanto, tenho contra você algumas coisas Você tem aí pessoas que se apegam Aos ensinos de Balaão Quem ensinou Balaque a armar ciladas Contra os israelitas Induzidos a comer alimento e sacrificado a ídolos E a praticar imoralidade sexual De igual modo Você tem também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas Portanto, arrependa-se Senão virei em breve até você E lutarei contra eles com a espada da minha boca Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor darei do maná escondido Também lhe darei uma pedra branca Com um novo nome nela escrito Conhecido apenas por aquele que o recebe Ao anjo da igreja em Teatira escreva Estas são as palavras do Filho de Deus Cujos olhos são como chama de fogo E os pés como bronze reluzente Conheço as suas obras O seu amor A sua fé O seu serviço E a sua perseverança E sei que você está fazendo mais agora Do que no princípio No entanto Contra você tenho isto Você tolera a Jezabel Aquela mulher que se diz profetiza Com os seus ensinos Ela induz os meus servos A imoralidade sexual E a comer em alimentos Sacrificados aos ídolos Dei-lhe tempo para que se arrependesse Da sua imoralidade sexual Mas ela não quer se arrepender Por isso Vou fazê-la adoecer E trarei grande sofrimento Aos que cometem adultério com ela A não ser que se arrependam Das obras que ela pratica Matarei os filhos dessa mulher Então Todas as igrejas saberão Que eu sou aquele Que sonda mentes e corações E retribuirei cada um de vocês De acordo com as suas obras Aos demais que estão em Tiatira A vocês que não seguem a doutrina dela E não aprenderam Como eles dizem Os profundos segredos de Satanás Digo Não porei outra carga sobre vocês Não somente apeguem-se com firmeza Ao que vocês têm Até que eu venha Aquele que vencer e fizer a minha vontade Até o fim Darei autoridade sobre as nações Ele as governará com cetro de ferro E as dez pedaçará um vaso de barro Eu lhes darei a mesma autoridade Que recebi a autoridade de meu pai Também lhe darei a estrela da manhã Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Apocalipse Capítulo 3 Ao anjo da igreja em Sardes escreva Estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus E as sete estrelas Conheço as suas obras Você tem fama de estar vivo Mas está morto Esteja atento Fortaleça o que resta E quem estava para morrer Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus Lembre-se portanto do que você recebeu e ouviu Obedeça e arrependa-se Mas se você não estiver atento Virei como um ladrão E você não saberá que hora virei contra você No entanto Você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes Eles andarão comigo Vestidos de branco Pois são dignos O vencedor será igualmente vestido de branco Jamais apagarei o seu nome do livro da vida Mas o reconhecerei diante do meu Pai E dos seus anjos Aquele que tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro Que tem a chave de Davi O que ele abre ninguém pode fechar E o que ele fecha ninguém pode abrir Conheço as suas obras Eis que coloquei diante de você uma porta aberta Que ninguém pode fechar Sei que você tem pouca força Mas guardou a minha palavra E não negou o meu nome Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás E que se dizem judeus E não são Mas são mentirosos Farei que se prostrem aos seus pés E reconheçam que eu amei você Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança Eu também o guardarei da hora da aprovação Que está para vir sobre todo o mundo Para pôr à prova Os que habitam na terra Venho em breve Retenha o que você tem Para que ninguém tome a sua coroa Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus E dali ele jamais sairá Escreverei nele o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A Nova Jerusalém Que desce do céu da parte de Deus E também escreverei nele O meu novo nome Aquele que tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva Estas são as palavras do Amém A testemunha fiel e verdadeira O soberano da criação de Deus Conheço as suas obras Sei que você não é frio nem quente Melhor seria que você fosse frio ou quente Assim porque você é morno Nem frio nem quente Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca Você diz Estou rico Adquiri riquezas e não preciso de nada Não reconhece, porém Que é miserável Digno de compaixão Pobre Cego e que está nu Dou-lhe este conselho Compre de mim ouro refinado no fogo E você se tornará rico Compre roupas brancas E vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez E compre colírio para ungir os seus olhos E poder enxergar Repreendo e disciplino aqueles que eu amo Por isso, seja diligente e arrependa-se Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei e cearei com ele E ele comigo Ao vencedor darei o direito De sentar-se comigo em meu trono Assim como eu também venci E sentei-me com meu pai Em seu trono Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Apocalipse Capítulo 4 Depois dessas coisas olhei E diante de mim estava uma porta aberta no céu A voz que eu tinha ouvido no princípio Falando comigo como trombeta disse Suba para cá E lhe mostrarei o que deve acontecer Depois dessas coisas Imediatamente me vi tomado pelo Espírito E diante de mim estava um trono no céu E nele estava sentado alguém Aquele que estava sentado Era de aspecto semelhante a jaspe sardônio Um arco-íris Parecendo uma esmeralda Circundava o trono Ao redor do qual estavam outros 24 tronos E assentados neles havia 24 anciãos Eles estavam vestidos de branco E tinham na cabeça coroas de ouro Do trono saiam relâmpagos Vozes e trovões Diante dele Estavam acesas sete lâmpadas de fogo Que são os sete espíritos de Deus Também diante do trono Havia algo parecido com um mar de vidro Claro como cristal No centro Ao redor do trono Havia quatro seres viventes Cobertos de olhos Tanto na frente como atrás O primeiro ser parecia um leão O segundo parecia um boi O terceiro tinha rosto como de homem O quarto parecia uma águia quando em voo Cada um deles tinha seis asas E era cheio de olhos Tanto ao redor como por baixo das asas Dia e noite repetem sem cessar Santo, Santo, Santo é o Senhor O Deus Todo-Poderoso Que era, que é e que há de vir Toda vez que os seres viventes dão glória Honra e graças àquele que está sentado no trono E que vive para todos sempre Os vinte e quatro anciãos Se prostram diante daquele que está sentado no trono E adoram aquele que vive para todos sempre Eles lançam as suas coroas diante do trono Dizem Tu, Senhor e Deus nosso És digno de receber a glória A honra e o poder Porque criaste todas as coisas E por tua vontade elas existem E foram criadas Apocalipse Capítulo 5 Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono Um livro em forma de rolo Escrito de ambos os lados E selado com sete selos Vi um anjo poderoso Proclamando em alta voz Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro Mas não havia ninguém Nem no céu, nem na terra Nem debaixo da terra Que podia abrir o livro Ou sequer olhar para ele Eu chorava muito Porque não se encontrou ninguém Que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele Então um dos anciãos me disse Não chore Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu para abrir o livro e os seus sete selos Então vi um cordeiro Que parecia ter estado morto De pé No centro do trono Cercado pelos quatro seres viventes E pelos anciãos Ele tinha sete chifres E sete olhos Que são os sete espíritos de Deus Enviados a toda a terra Ele se aproximou E recebeu o livro da mão direita Daquele que estava sentado no trono Ao recebê-lo Os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro Cada um deles tinha uma harpa E taças de ouro cheias de incenso Que são as orações dos santos E eles cantavam um cântico novo Tu és digno de receber o livro E de abrir os seus selos Pois foste morto E com teu sangue compraste para Deus Homens de toda tribo Língua Povo e nação Tu os constituíste reino e sacerdotes Para o nosso Deus E eles reinarão sobre a terra Então olhei E ouvi a voz de muitos anjos Milhares de milhares E milhões de milhões Eles rodeavam o trono Bem como os seres viventes E os anciãos E cantavam em alta voz Digno é o cordeiro Que foi morto de receber poder Riqueza Sabedoria Força Honra Glória e louvor Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu Na terra Debaixo da terra e no mar E tudo o que neles há Que diziam Aquele que está sentado no trono E ao cordeiro Sejam o louvor A honra A glória E o poder Para todos sempre Os quatro seres viventes disseram Amém E os anciãos prostraram-se E o adoraram Apocalipse Capítulo 6 Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão Venha Olhei E diante de mim estava um cavalo branco Seu cavaleiro empunhava um arco E foi-lhe dada uma coroa Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer Quando o cordeiro abriu o segundo selo Ouvi o segundo ser vivente dizer Venha Então saiu outro cavalo E este era vermelho Seu cavaleiro recebeu poder Para tirar a paz da terra E fazer que os homens se matassem uns aos outros E lhe foi dada uma grande espada Quando o cordeiro abriu o terceiro selo Ouvi o terceiro ser vivente dizer Venha Olhei E diante de mim estava um cavalo preto Seu cavaleiro tinha na mão uma balança Então ouvi o que parecia uma voz Entre os quatro seres viventes dizendo Um quilo de trigo por um denário E três quilos de cevada por um denário E não danifique o azeite e o vinho Quando o cordeiro abriu o quarto selo Ouvi a voz do quarto ser vivente dizer Venha Olhei E diante de mim estava um cavalo amarelo Seu cavaleiro chamava-se Morte E o Hades o seguia de perto Foi lhes dado o poder sobre um quarto da terra Para matar pela espada Pela fome Por pragas E por meio dos animais selvagens da terra Quando ele abriu o quinto selo Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos Por causa da palavra de Deus E do testemunho que deram Eles clamavam em alta voz Até quando, ó soberano santo e verdadeiro Esperarás para julgar os habitantes da terra E vingar o nosso sangue Então cada um deles recebeu uma veste branca E foi lhes dito que esperassem um pouco mais Até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos Que deveriam ser mortos como eles Observei quando ele abriu o sexto selo Houve um grande terremoto O sol ficou escuro como tecido de crina negra Toda a lua tornou-se vermelha como sangue E as estrelas do céu caíram sobre a terra Como figos verdes caem da figueira Quando sacudidos por um vento forte O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho E todas as montanhas e ilhas Foram removidas de seus lugares Então os reis da terra Os príncipes Os generais Os ricos Os poderosos Todos os homens Quer escravos Quer livres Esconderam-se em cavernas E entre as rochas das montanhas Eles gritavam As montanhas e as rochas Caiam sobre nós E escondam-nos da face daquele que está assentado no trono E da ira do Cordeiro Pois chegou o grande dia da ira deles E quem poderá suportar? Apocalipse Capítulo 7 Depois disso vi quatro anjos de pé nos quatro cantos da terra Retendo os quatro ventos Para impedir que qualquer vento soprasse na terra No mar Ou em qualquer árvore Então vi outro anjo subindo do oriente Tendo o selo do Deus vivo Ele bradou em alta voz aos quatro anjos A quem havia sido dado o poder Para danificar a terra e o mar Não danifiquem nem a terra Nem o mar nem as árvores Até que selemos as testas dos servos do nosso Deus Então ouvi o número dos que foram selados Cento e quarenta e quatro mil De todas as tribos de Israel Da tribo de Judá foram selados doze mil Da tribo de Rubem, doze mil Da tribo de Gade, doze mil Da tribo de Azer, doze mil Da tribo de Naphtali, doze mil Da tribo de Manassés, doze mil Da tribo de Simeão, doze mil Da tribo de Levi, doze mil Da tribo de Issacar, doze mil Da tribo de Zebulon, doze mil Da tribo de José, doze mil Da tribo de Benjamim, doze mil Depois disso olhei E diante de mim estava uma grande multidão Que ninguém podia contar De todas as nações, tribos, povos e línguas De pé, diante do trono e do cordeiro Com vestes brancas e segurando palmas E clamavam em alta voz A salvação pertence ao nosso Deus Que se assenta no trono e ao cordeiro Todos os anjos estavam de pé Ao redor do trono Dos anciãos e dos quatro seres viventes Eles se prostraram com o rosto em terra Diante do trono E adoraram a Deus dizendo Amém Louvor e glória Sabedoria, ação de graças Honra, poder e força Sejam ao nosso Deus para todos sempre Amém Então um dos anciãos me perguntou Quem são estes que estão vestidos de branco E de onde vieram? Respondi Senhor, tu sabes E ele disse Estes são os que vieram da grande tribulação E lavaram as suas vestes E as branquearam no sangue do cordeiro Por isso Eles estão diante do trono de Deus E os servem dia e noite em seu santuário E aquele que está sentado no trono Estenderá sobre eles o seu tabernáculo Nunca mais terão fome Nunca mais terão sede Não cairá sobre eles sol E nenhum calor abrasador Pois o cordeiro que está no centro do trono Será o seu pastor Ele os guiará as fontes de água viva E Deus enxugará dos seus olhos Toda lágrima Apocalipse Capítulo 8 Quando ele abriu o sétimo selo Houve silêncio no céu por volta de meia hora Viu os sete anjos que se acham em pé diante de Deus A eles foram dadas sete trombetas Outro anjo Que trazia um incensário de ouro Aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar A ele foi dado muito incenso Para oferecer com as orações de todos os santos Sobre o altar de ouro diante do trono E da mão do anjo subiu diante de Deus A fumaça do incenso Juntamente com as orações dos santos Então o anjo pegou o incensário Encheu com fogo do altar E lançou sobre a terra E houve trovões Vozes Relâmpagos E um terremoto Então os sete anjos Que tinham as sete trombetas Prepararam-se para tocá-las O primeiro anjo tocou a sua trombeta E granizo e fogo misturado com sangue Foram lançados sobre a terra Foi queimado um terço da terra Um terço das árvores E toda a planta verde O segundo anjo tocou a sua trombeta E algo como um grande monte em chamas Foi lançado ao mar Um terço do mar transformou-se em sangue Morreu um terço das criaturas vivas do mar E foi destruído um terço das embarcações O terceiro anjo tocou a sua trombeta E caiu do céu uma grande estrela Queimando como tocha Sobre um terço dos rios E das fontes de águas O nome da estrela é Abissinto Tornou-se amargo um terço das águas E muitos morreram pela ação das águas Que se tornaram amargas O quarto anjo tocou a sua trombeta E foi ferido um terço do sol Um terço da lua E um terço das estrelas De forma que um terço deles escureceu Um terço do dia ficou sem luz E também um terço da noite Enquanto eu olhava Ouvi uma águia que voava pelo meio do céu E dizia em alta voz Ai, ai, ai Dos que habitam na terra Por causa do toque das trombetas Que está prestes a ser dado Pelos três outros anjos Apocalipse Capítulo 9 O quinto anjo tocou a sua trombeta E viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra A estrela foi dada a chave do poço do abismo Quando ela abriu o abismo Subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha O sol e o céu escureceram Com a fumaça que saía do abismo Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra E lhes foi dado o poder Como um dos escorpiões da terra Eles receberam ordens Para não causar dano nem a relva da terra Nem a qualquer planta ou árvore Mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa Não lhes foi dado o poder para matá-los Mas sim para causar estormento durante cinco meses A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião Naqueles dias os homens procurarão a morte Mas não a encontrarão Desejarão morrer Mas a morte fugirá deles Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro E o rosto deles parecia rosto humano Os cavalos deles eram como os de mulheres E os dentes como os de leão Tinham couraças como couraças de ferro E o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens Correndo para a batalha Tinham caudas e ferrões como de escorpiões E na cauda tinham poder Para causar tormento aos homens durante cinco meses Tinham um rei sobre eles O anjo do abismo Cujo nome em hebraico é Abaddon E em grego Apolion O primeiro ai passou Dois outros ais ainda estão por vir O sexto anjo tocou a sua trombeta E ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro Que está diante de Deus Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta Solte os quatro anjos que estão amarrados Junto ao grande rio Eufrates Os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora Dia, mês e ano Foram soltos para matar um terço da humanidade O número dos cavaleiros que compunham os exércitos Era de duzentos milhões Eu ouvi o seu número Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão Tinham este aspecto As suas coraças eram vermelhas como fogo Azul escuras e amarelas como enxofre A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão E da boca lançavam fogo Fumaça e enxofre Um terço da humanidade foi morto pelas três pragas de fogo Fumaça e enxofre que saiam das suas bocas O poder dos cavalos estava na boca e na cauda Pois as suas caudas eram como cobras Tinham cabeças com as quais feriam as pessoas O restante da humanidade que não morreu por essas pragas Nem assim se arrependeu das obras das suas mãos Eles não pararam de adorar os demônios E os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar Também não se arrependeram dos seus assassinatos Das suas feitiçarias Da sua imoralidade sexual E dos seus roubos Apocalipse Capítulo 10 Então vi outro anjo poderoso Que descia do céu Ele estava envolto numa nuvem E havia um arco-íris acima de sua cabeça Sua face era como o sol E suas pernas eram como colunas de fogo E ele segurava um livrinho Que estava aberto em sua mão Colocou o pé direito sobre o mar E o pé esquerdo sobre a terra E deu um alto brado Com o rugido de um leão Quando ele bradou Os sete trovões falaram Logo que os sete trovões falaram Eu estava prestes a escrever Mas ouvi uma voz do céu que disse Sele o que disseram os sete trovões E não o escreva Então o anjo que eu tinha visto De pé sobre o mar e sobre a terra Levantou a mão direita para o céu E jurou por aquele que vive Para todo o sempre Que criou os céus e tudo o que neles há A terra e tudo o que nela há E o mar e tudo o que nele há Dizendo Não haverá mais demora Mas nos dias em que o sétimo anjo Estiver para tocar sua trombeta Vai-se cumprir o mistério de Deus Da forma como ele o anunciou aos seus servos Os profetas Depois falou comigo mais uma vez A voz que eu tinha ouvido falar do céu Vá Pegue o livro aberto que está na mão do anjo Que se encontra de pé sobre o mar E sobre a terra Assim me aproximei do anjo E lhe pedi que me desse um livrinho Ele me disse Pegue-o e coma-o Ele será amargo em seu estômago Mas em sua boca será doce como mel Peguei o livrinho da mão do anjo E o comi Ele me pareceu doce como mel em minha boca Mas ao comê-lo Senti que o meu estômago ficou amargo Então me foi dito É preciso que você profetize de novo A cerca de muitos povos Nações, línguas e reis Apocalipse Capítulo 11 Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir E me foi dito Vá E meça o templo de Deus e o altar E conte os adoradores que lá estiverem Exclua, porém, o pátio exterior Não o meça Pois ele foi dado aos gentios Eles pisarão a cidade santa durante quarenta e dois meses Darei poder às minhas duas testemunhas E elas profetizarão durante mil duzentos e sessenta dias Vestidas de pano de saco Estas são as duas oliveiras E os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da Terra Se alguém quiser lhes causar dano Da boca deles sairá fogo Que devorará os seus inimigos É assim que deve morrer qualquer pessoa Que quiser causar-lhes dano Estes homens têm poder para fechar o céu De modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando E têm poder para transformar a água em sangue E ferir a terra com toda sorte de pragas Quantas vezes desejarem Quando eles tiverem terminado o seu testemunho A besta que vem do abismo os atacará Irá vencê-los e matá-los Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade Que figuradamente é chamada Sodoma e Egito Onde também foi crucificado o seu Senhor Durante três dias e meio Homens de todos os povos, tribos, línguas e nações Contemplarão os seus cadáveres E não permitirão que sejam sepultados Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles E festejarão Enviando presentes uns aos outros Pois esses dois profetas Haviam atormentados que habitam na terra Mas depois dos três dias e meio Entrou neles um sopro de vida da parte de Deus E eles ficaram de pé E um grande terror Tomou conta daqueles que os viram Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse Subam para cá E eles subiram para o céu numa nuvem Enquanto os seus inimigos olhavam Naquela mesma hora Houve um forte terremoto E um décimo da cidade ruiu Sete mil pessoas foram mortas no terremoto Os sobreviventes ficaram aterrorizados E deram glória ao Deus do céu O sétimo anjo tocou a sua trombeta E houve altas vozes no céu que diziam O reino do mundo se tornou de nosso Senhor E do seu Cristo E ele reinará para todos sempre Os vinte e quatro anciãos que estavam assentados em seus tronos Diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos E adoraram a Deus Dizendo Graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso Que és e que eras Porque assumiste o teu grande poder E começaste a reinar As nações se iraram E chegou a tua ira Chegou o tempo de julgares os mortos E de recompensares os teus servos Os profetas Os teus santos E os que temem o teu nome Tanto pequenos como grandes E de destruir os que destroem a terra Então foi aberto o santuário de Deus no céu E ali foi vista a arca da sua aliança Houve relâmpagos Vozes Trovões Um terremoto E um grande temporal de granizo Apocalipse Capítulo 12 Apocalipse 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 no céu um sinal extraordinário Uma mulher vestida do sol Com a lua debaixo dos seus pés E uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça Ela estava grávida E gritava de dor Pois estava para dar à luz Então apareceu no céu outro sinal Um enorme dragão vermelho Com sete cabeças e dez chifres Tendo sobre as cabeças sete coroas Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu Lançando-as na terra O dragão colocou-se diante da mulher Que estava para dar à luz Para devorar o seu filho no momento em que nascesse Ela deu à luz um filho Um homem Que governará todas as nações Com cetro de ferro Seu filho foi arrebatado para junto de Deus E de seu trono A mulher fugiu para o deserto Para um lugar que ele havia sido preparado por Deus Para que ali a sustentassem durante mil duzentos e sessenta dias Houve então uma guerra no céu Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão E o dragão e seus anjos revidaram Mas estes não foram suficientemente fortes E assim perderam seu lugar no céu O grande dragão foi lançado fora Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás Que engana o mundo todo Ele e os seus anjos foram lançados à terra Então ouvi uma forte voz do céu que dizia Agora veio a salvação O poder e o reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos Que os acusa diante do nosso Deus Dia e noite Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro E pela palavra do testemunho que deram Diante da morte Não amaram a própria vida Portanto Celebrem, ó céus E os que neles habitam Mas ai da terra e do mar Pois o diabo desceu até vocês Ele está cheio de fúria Pois sabe que lhe resta pouco tempo Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra Começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia Para que ela pudesse voar Para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto Onde seria sustentada durante um tempo Tempos e meio tempo Fora do alcance da serpente Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio Para alcançar a mulher E arrastá-la com a correnteza A terra porém ajudou a mulher Abrindo a boca e engolindo o rio Que o dragão fizera jorrar da sua boca O dragão irou-se contra a mulher E saiu para guerrear contra o restante da sua descendência Os que obedecem aos mandamentos de Deus E se mantém fiéis ao testemunho de Jesus Então o dragão se pôs em pé na areia do mar Apocalipse Capítulo 13 Vi uma besta que saía do mar Tinha dez chifres e sete cabeças Com dez coroas Uma sobre cada chifre E em cada cabeça um nome de blasfêmia A besta que vi era semelhante a um leopardo Mas tinha pés como os de urso E boca como a de leão O dragão deu à besta o seu poder O seu trono e grande autoridade Uma das cabeças da besta Parecia ter sofrido um ferimento mortal Mas o ferimento mortal foi curado Todo mundo ficou maravilhado E seguiu a besta Adoraram o dragão Que tinha dado autoridade à besta E também adoraram a besta dizendo Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca Para falar palavras arrogantes e blasfemas E lhe foi dada autoridade para agir durante quarenta e dois meses Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus E amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo Os que habitam no céu Foi lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los Foi lhe dado a autoridade sobre toda tribo Povo, língua e nação Todos os habitantes da terra adoraram a besta A saber Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro Que foi morto desde a criação do mundo Aquele que tem ouvidos ouça Se alguém há de ir para o cativeiro Para o cativeiro irá Se alguém há de ser morto a espada A espada haverá de ser morto Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos Então vi outra besta que saía da terra Com dois chifres como cordeiro Mas que falava como dragão Exercia toda a autoridade da primeira besta Em nome dela E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta Cuso ferimento mortal havia sido curado E realizava grandes sinais Chegando a fazer descer fogo do céu à terra À vista dos homens Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar Em nome da primeira besta Ela enganou os habitantes da terra Ordenou-lhes que fizessem uma imagem Em honra da besta que fora ferida pela espada E contudo revivera Foi lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta De modo que ela podia falar E fazer que fossem mortos Todos os que se recusassem a adorar a imagem Também obrigou todos Pequenos e grandes Ricos e pobres Livres e escravos A receberem certa marca na mão direita Ou na testa Para que ninguém pudesse comprar nem vender A não ser que tivesse a marca Que é o nome da besta Ou o número do seu nome Aqui há sabedoria Aquele que tem entendimento Calcule o número da besta Pois é número de homem Seu número é Seiscentos e sessenta e seis Apocalipse Capítulo 14 Então olhei E diante de mim estava o Cordeiro De pé sobre o monte Sião E com ele cento e quarenta e quatro mil Que traziam escritos da testa o nome dele E o nome de seu pai Ouviam o som do céu Como de muitas águas E de um forte trovão Era como de arpistas Tocando suas arpas Eles cantavam o cântico novo Diante do trono Dos quatro seres viventes E dos anciãos Ninguém podia aprender o cântico A não ser os cento e quarenta e quatro mil Que haviam sido comprados da terra Estes são os que não se contaminaram com mulheres Pois se conservaram castos E seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá Foram comprados dentre os homens E ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas São imaculados Então vi outro anjo Que voava pelo céu E tinha na mão o Evangelho eterno Para proclamar aos que habitam na terra A toda nação, tribo, língua e povo Ele disse em alta voz Temam a Deus e glorifiquem-no Pois chegou a hora do seu juízo Adorem aquele que fez os céus A terra, o mar e as fontes das águas Um segundo anjo o seguiu Dizendo Caiu Caiu a grande Babilônia Que fez todas as nações beberem do vinho da fúria Da sua prostituição Um terceiro anjo o seguiu Dizendo em alta voz Se alguém adorar a besta e a sua imagem E receber a sua marca na testa ou na mão Também beberá do vinho do furor de Deus Que foi derramado sem mistura No cálice da sua ira Será ainda atormentado com enxofre ardente Na presença dos santos anjos e do Cordeiro E a fumaça do tormento de tais pessoas Sobe para todos sempre Para todos os que adoram a besta e a sua imagem E para quem recebe a marca do seu nome Não há descanso Dia e noite Aqui está a perseverança dos santos Que obedecem aos mandamentos de Deus E permanecem fiéis a Jesus Então ouvi uma voz do céu dizendo Escreva Felizes os mortos que morrem no Senhor De agora em diante Diz o Espírito Sim, eles descansarão das suas fadigas Pois as suas obras os seguirão Olhei E diante de mim estava uma nuvem branca E assentado sobre a nuvem Alguém semelhante a um filho de homem Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça E uma foice afiada na mão Então saiu do santuário um outro anjo Quebradou em alta voz Aquele que estava sentado sobre a nuvem Tome a sua foice E faça a colheita Pois a safra da terra está madura Chegou a hora de colhê-la Aquele que estava sentado sobre a nuvem Passou sua foice pela terra E a terra foi ceifada Outro anjo saiu do santuário do céu Trazendo também uma foice afiada E ainda outro anjo Que tem autoridade sobre o fogo Saiu do altar E bradou em alta voz Aquele que tinha foice afiada Tome sua foice afiada E ajunte os cachos de uva Da videira da terra Porque as suas uvas estão maduras O anjo passou a foice pela terra Ajuntou as uvas E as lançou no grande lagar da ira de Deus Elas foram pisadas no lagar Fora da cidade E correu sangue do lagar Chegando ao nível dos freios dos cavalos Numa distância de cerca de 300 quilômetros Apocalipse Capítulo 15 Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso Sete anjos que tinham os sete últimos flagelos Pois com este se consumou a ira de Deus Vi como que um mar de vidro Misturado com fogo E também os que venceram a besta A sua imagem e o número do seu nome Eles estavam em pé junto ao mar de vidro Tendo arpas que lhes foram dadas por Deus E entoavam o cântico de Moisés Servo de Deus E o cântico do Cordeiro dizendo Grandes e admiráveis são as tuas obras Senhor Deus Todo-Poderoso Juntos e verdadeiros são os teus caminhos Ó Rei das nações Quem não temerá e não glorificará o teu nome Ó Senhor Pois tu és santo Por isso Todas as nações virão E se prostrarão diante de ti Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos Depois destas coisas Olhei E abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho E os sete anjos que tinham os sete flagelos Saíram do santuário Vestidos de linho puro E resplandecentes singidos A altura do peito com cintos de ouro Então Um dos quatro seres viventes Deu aos sete anjos Sete taças de ouro Cheias da ira de Deus Que vive para todos sempre O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus E do seu poder E ninguém podia entrar no santuário Enquanto não se cumprissem os sete flagelos Dos sete anjos Apocalipse Capítulo 16 Ouvi uma voz forte Vinda do santuário Dizendo aos sete anjos Vão E derramem sobre a terra As sete taças da ira de Deus O primeiro anjo foi E derramou a sua taça sobre a terra E apareceram úlceras malignas E dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta E que adoravam a sua imagem O segundo anjo derramou a sua taça no mar E o mar se transformou em sangue Como de um morto E morreu todo o ser vivo que havia no mar O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios E nas fontes de água E eles se transformaram em sangue Então ouvi o anjo das águas dizendo Tu és justo Tu que és e que eras o santo Pois julgaste estas coisas Porque derramaram sangue de santos e de profetas Também lhes deste sangue para beber É o que merecem Ouvi uma voz do altar que dizia Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso Verdadeiros e justos são os teus juízos O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol E lhe foi dado queimar a humanidade com fogo As pessoas se queimaram com intenso calor E blasfemaram contra o nome de Deus Que tem autoridade sobre estes flagelos Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta O reino da besta ficou em trevas E as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam E blasfemavam contra o Deus do céu Por causa das angústias e das úlceras que sofriam Porém, não se arrependeram de suas obras O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates As águas do rio secaram Para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do oriente Então vi sair da boca do dragão Da boca da besta E da boca do falso profeta Três espíritos imundos Semelhantes a rãs São espíritos de demônios Operadores de sinais E se dirigem aos reis do mundo inteiro A fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia Do Deus Todo-Poderoso Eis que venho como venho ladrão Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes Para que não ande-no e não se veja a sua vergonha Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico Se chama Armagedon Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar E uma voz forte saiu do santuário Do lado do trono dizendo Está feito E sobrevieram relâmpagos Vozes e trovões E ocorreu um grande terremoto Como nunca houve desde que a gente sobre a terra Tal foi o terremoto Forte e grande E a grande cidade se dividiu em três partes E caíram as cidades das nações E Deus se lembrou da grande Babilônia Para dar-lhe o cálice do vindo furor Da sua ira Todas as ilhas fugiram E os montes não foram achados Também desabou do céu sobre as pessoas Uma grande chuva de granizo Com pedras que pesavam mais de trinta quilos E por causa do flagelo da chuva de pedras As pessoas blasfemaram contra Deus Porque esse flagelo do granizo era terrível Apocalipse Capítulo 17 Um dos sete anjos que tinham as sete taças Aproximou-se e me disse Venha Eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta Que está sentada sobre muitas águas Com quem os reis da terra se prostituíram Os habitantes da terra se embriagaram Com o vinho da sua prostituição Então o anjo me levou no espírito para um deserto Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha Que estava coberta de nomes blasfemos E que tinha sete cabeças e dez chifres A mulher estava vestida de azul e vermelho E adornada de ouro Pedras preciosas e pérolas Seguravam um cálice de ouro Cheio de coisas repugnantes E da impureza da sua prostituição Em sua testa havia esta inscrição Mistério Babilônia A grande Mãe das prostitutas E das práticas repugnantes da terra Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos O sangue das testemunhas de Jesus Quando a vi Fiquei muito admirado Então o anjo me disse Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher E da besta sobre a qual ela está montada Que tem sete cabeças e dez chifres A besta que você viu Era e já não é Ela está para subir do abismo E caminha para a perdição Os habitantes da terra Cujos nomes não foram escritos no livro da vida Desde a criação do mundo Ficarão admirados quando virem a besta Porque ela era Agora não é E entretanto virá Aqui se requer mente sábia As sete cabeças são sete colinas Sobre as quais está sentada a mulher São também sete reis Cinco já caíram Um ainda existe E o outro não surgiu Mas quando surgir Deverá permanecer durante pouco tempo A besta que era E agora não é É o oitavo rei É um dos sete E caminha para a perdição Os dez chifres que você viu São dez reis Que ainda não receberam reino Mas que por uma hora Receberão autoridade como reis Juntamente com a besta Eles têm um único propósito E darão seu poder e sua autoridade à besta Guerrearão contra o cordeiro Mas o cordeiro os vencerá Pois é o senhor dos senhores E o rei dos reis E vencerão com ele os seus chamados Escolhidos e fiéis Então o anjo me diz As águas que você viu Onde está sentada a prostituta São povos Multidões Nações e línguas A besta e os dez chifres que você viu Odiarão a prostituta Eles a levarão à ruína E a deixarão nua Comerão a sua carne E a destruirão com fogo Pois Deus colocou no coração deles O desejo de realizar o propósito que ele tem Levando-os a concordarem Em dar à besta o poder que eles têm Para reinar até que se cumpram As palavras de Deus A mulher que você viu É a grande cidade que reina Sobre os reis da terra Apocalipse Capítulo 18 Depois disso vi outro anjo Que descia do céu Tinha grande autoridade E a terra foi iluminada Por seu esplendor E ele bradou com voz poderosa Caiu Caiu a grande Babilônia Ela se tornou habitação de demônios E antro de todo espírito imundo Antro de toda ave impura e detestável Pois todas as nações beberam do vinho Da fúria da sua prostituição Os reis da terra se prostituíram com ela A custa do seu luxo excessivo Os negociantes da terra se enriqueceram Então ouvi outra voz do céu que dizia Saiam dela vocês Povo meu Para que vocês não participem dos seus pecados Para que as pragas que vão cair sobre ela Não os atinjam Pois os pecados da Babilônia Acumularam-se até o céu E Deus se lembrou dos seus crimes Retribuam-lhe na mesma moeda Paguem-lhe em dobro pelo que fez Misturem para ela uma porção dupla No seu próprio cálice Façam-lhe sofrer tanto tormento E tanta aflição Como a glória e o luxo A que ela se entregou Em seu coração ela se vangloriava Estou sentada como rainha Não sou viúva E jamais terei tristeza Por isso num só dia As suas pragas a alcançarão Morte Tristeza e fome E o fogo a consumirá Pois poderoso é o Senhor que a julga Quando os reis da terra Que se prostituíram com ela E participaram do seu luxo Virem a fumaça do seu incêndio Chorarão e se lamentarão por ela Amedrontados por causa do tormento dela Ficarão de longe e gritarão Ai, a grande cidade Babilônia Cidade poderosa Em apenas uma hora Chegou a sua condenação Os negociantes da terra chorarão E se lamentarão por causa dela Porque ninguém mais compra a sua mercadoria Artigos como ouro, prata Pedras preciosas e pérolas Linho fino Púrpura Seda e tecido vermelho Todo tipo de madeira de cedro E peças de marfim Madeira preciosa Bronze Ferro e mármore Canela e outras especiarias Incenso Mirra e perfumes Vinho e azeite de oliva Farinha fina e trigo Mois e ovelhas Cavalos e carruagens E corpos e almas de seres humanos Eles dirão Foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam Todas as suas riquezas E todo o seu esplendor se desvaneceram Nunca mais serão recuperados Os negociantes dessas coisas Que enriqueceram a custa dela Ficarão de longe Amedrontados com o tormento dela E chorarão e se lamentarão Gritando Ai! A grande cidade vestida de linho fino De roupas de púrpura e vestes vermelhas Adornada de ouro Pedras preciosas e pérolas Em apenas uma hora Tamanha riqueza foi arruinada Todos os pilotos Todos os passageiros e marinheiros dos navios E todos os que ganhavam a vida no mar Ficarão de longe Ao verem a fumaça do incêndio dela exclamarão Que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça E lamentando-se e chorando Gritarão Ai! A grande cidade! Graças a sua riqueza Nela prosperaram todos os que tinham navios no mar Em apenas uma hora Ela ficou em ruínas Celebre o que se deu com ela Ó céus Celebrem Ó santos Apóstolos e profetas Deus a julgou Retribuindo-lhe o que ela fez a vocês Então anjo poderoso Levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho Lançou-a ao mar e disse Com igual violência será lançada por terra A grande cidade da Babilônia Para nunca mais ser encontrada Nunca mais se ouvirá em seu meio O som de arpistas Dos músicos Dos flautistas E dos tocadores de trombeta Nunca mais se achará dentro de seus muros Artífice algum De qualquer profissão Nunca mais se ouvirá em seu meio O ruído das pedras de moinho Nunca mais brilhará dentro de seus muros A luz da candeia Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva Seus mercadores eram os grandes do mundo Todas as nações foram seduzidas Por suas feitiçarias Nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos E de todos os que foram assassinados na terra Apocalipse Capítulo 19 Depois disso ouvi no céu algo semelhante A voz de uma grande multidão Que exclamava Aleluia! Aleluia! A salvação! A glória e o poder pertencem ao nosso Deus Pois verdadeiros e justos são os seus juízos Ele condenou a grande prostituta Que corrompia a terra com a sua prostituição Ele cobrou dela o sangue dos seus servos E mais uma vez a multidão exclamou Aleluia! A fumaça que dela vem Sobe para todos sempre Os vinte e quatro anciãos E os quatro seres viventes Prostraram-se E adoraram a Deus Que estava sentado no trono E exclamaram Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz Conclamando Louvem o nosso Deus Todos vocês Seus servos Vocês que o temem Tanto pequenos como grandes Então ouvi algo semelhante ao som De uma grande multidão Como o estrondo de muitas águas E fortes trovões Quebradava Aleluia! Pois reina o Senhor o nosso Deus O Todo-Poderoso Regozijemo-nos Vamos nos alegrar e dar-lhe glória Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro E a sua noiva já se aprontou Foi lhe dado para vestir-se Linho fino Brilhante e puro O linho fino são os atos justos dos santos E o anjo me disse Escreva Felizes os convidados Para o banquete do casamento do Cordeiro E acrescentou Estas são as palavras verdadeiras de Deus Então caí aos seus pés para adorá-lo Mas ele me disse Não faça isso Sou servo como você E como os seus irmãos que se mantêm fiéis Ao testemunho de Jesus Adore a Deus O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia Vi o céu aberto E diante de mim um cavalo branco Cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro Ele julga e guerreia com justiça Seus olhos são como chamas de fogo Sobre a cabeça E há muitas coroas E um nome que só ele conhece E ninguém mais Está vestido com um manto tingido de sangue E o seu nome é Palavra de Deus Os exércitos do céu o seguiam Vestidos de linho fino Branco e puro E montados em cavalos brancos De sua boca sai uma espada afiada Com a qual ferirá as nações Ele as governará com cetro de ferro Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome Rei dos reis e Senhor dos senhores Vi um anjo que estava de pé no sol E que clamava em alta voz a todas as aves Que voavam pelo meio do céu Venham Reúnam-se para o grande banquete de Deus Para comerem carne de reis Generais e poderosos Carne de cavalos e seus cavaleiros Carne de todos Livres e escravos Pequenos e grandes Então vi a besta Os reis da terra e os seus exércitos Reunidos para guerrearem Contra aquele que está montado no cavalo E contra o seu exército Mas a besta foi presa E com ela o falso profeta Que havia realizado os sinais miraculosos Em nome dela Com os quais ele havia enganado Os que receberam a marca da besta E adoraram a imagem dela Os dois foram lançados vivos no lago de fogo Que arde com enxofre Os demais foram mortos Com a espada que saia da boca daquele Que está montado no cavalo E todas as aves se fartaram Com a carne deles Apocalipse Capítulo 20 Vi descer do céu Um anjo que trazia na mão a chave do abismo E uma grande corrente Ele prendeu o dragão A antiga serpente que é o diabo Satanás E o acorrentou por mil anos Lançou-o no abismo Fechou e pôs um selo sobre ele Para assim impedi-lo de enganar as nações Até que terminassem os mil anos Depois disso É necessário que ele seja solto por um pouco de tempo Vi tronos em que se assentaram Aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar Vi as almas dos que foram decapitados Por causa do testemunho de Jesus E da palavra de Deus Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem E não tinham recebido a sua marca na testa Nem nas mãos Eles ressuscitaram E reinaram com Cristo durante mil anos O restante dos mortos não voltou a viver Até se completarem os mil anos Esta é a primeira ressurreição Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição A segunda morte não tem poder sobre eles Serão sacerdotes de Deus e de Cristo E reinarão com ele durante mil anos Quando terminarem os mil anos Satanás será solto da sua prisão E sairá para enganar as nações Que estão nos quatro cantos da terra Gog e Magog Afim de reuni-las para a batalha Seu número é como a areia do mar As nações marcharam por toda a superfície da terra E cercaram o acampamento dos santos A cidade amada Mas um fogo desceu do céu e as devorou O diabo que as enganava Foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre Onde já haviam sido lançados a besta E o falso profeta Eles serão atormentados dia e noite Para todos sempre Depois vi um grande trono branco E aquele que nele estava assentado A terra e o céu fugiram da sua presença E não se encontrou lugar para eles Vi também os mortos Grandes e pequenos De pé diante do trono E livros foram abertos Outro livro foi aberto O livro da vida Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito Segundo o que estava registrado nos livros O mar entregou os mortos que nele havia E a morte e o Hades Entregaram os mortos que neles havia E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo O lago de fogo É a segunda morte Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida Este foi lançado no lago de fogo Apocalipse Capítulo 21 Então vi um novo céu e uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado E o mar já não existia Vi a cidade santa A nova Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus Preparada como uma noiva adornada Para o seu marido Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia Agora o tabernáculo de Deus está com os homens Com os quais ele viverá Eles serão os seus povos O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Não haverá mais morte Nem tristeza Nem choro Nem dor Pois a antiga ordem já passou Aquele que estava sentado no trono diz Estou fazendo novas todas as coisas E acrescentou Escreva isto Pois estas palavras são verdadeiras E dignas de confiança Disse-me ainda Está feito Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim A quem tiver sede Darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida O vencedor herdará tudo isto E eu serei seu Deus E ele será meu filho Mas os covardes Os incrédulos Os depravados Os assassinos Os que cometem imoralidade sexual Os que praticam feitiçaria Os idólatras E todos os mentirosos O lugar deles será no lago de fogo Que arde com enxofre Esta é a segunda morte Um dos sete anjos Que tinham as sete taças Cheias das últimas sete pragas Aproximou-se e me disse Venha Eu lhe mostrarei a noiva A esposa do cordeiro Ele me levou no espírito A um grande e alto monte E mostrou-me a cidade santa Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Ela resplandecia com a glória de Deus E o seu brilho era como de uma joia Muito preciosa Como jaspe Clara como cristal Tinha uma grande e alta muralha Com doze portas E doze anjos junto às portas Nas portas estavam escritos Os nomes das doze tribos de Israel Havia três portas ao oriente Três ao norte Três ao sul E três ao ocidente A muralha da cidade Tinha doze fundamentos E neles estavam os nomes Dos doze apóstolos do cordeiro O anjo que falava comigo Tinha como medida Uma vara feita de ouro Para medir a cidade Suas portas e seus muros A cidade era quadrangular De comprimento e largura iguais Ele mediu a cidade com a vara Tinha dois mil e duzentos quilômetros de comprimento A largura e a altura eram iguais ao comprimento Ele mediu a muralha E deu sessenta e cinco metros de espessura Segundo a medida humana que o anjo estava usando A muralha era feita de jaspe E a cidade de ouro puro Semelhante ao vidro puro Os fundamentos dos muros da cidade Eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe O segundo com safira O terceiro com calcedônia O quarto com esmeralda O quinto com sardônio O sexto com sárdio O sétimo com crisólito O oitavo com perilo O nono com topázio O décimo com crisópraso O décimo primeiro com jacinto E o décimo segundo com ametista As doze portas eram doze pérolas Cada porta feita de uma única pérola A rua principal da cidade era de ouro puro Como vidro transparente Não vi templo algum na cidade Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso E o Cordeiro são o seu templo A cidade não precisa de sol Nem de lua Para brilharem sobre ela Pois a glória de Deus a ilumina E o Cordeiro é a sua candeia As nações andarão em sua luz E os reis da terra lhe trarão a sua glória Suas portas jamais se fecharão de dia Pois ali não haverá noite A glória e a honra das nações lhe serão trazidas Nela jamais entrará algo impuro Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso Mas unicamente Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro Apocalipse Capítulo 22 Então o anjo me mostrou o rio da água da vida Que é claro como cristal Fluía do trono de Deus e do Cordeiro No meio da rua principal da cidade De cada lado do rio estava a árvore da vida Que dá doze colheitas Dando fruto todos os meses As folhas da árvore servem para a cura das nações Já não haverá maldição nenhuma O trono de Deus e o do Cordeiro estará na cidade E os seus servos o servirão Eles verão a sua face E o seu nome estará em suas testas Não haverá mais noite Eles não precisarão de luz de candeia Nem da luz do sol Pois o Senhor Deus os iluminará E eles reinarão para todos sempre O anjo me disse Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras O Senhor O Deus dos espíritos dos profetas Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos As coisas que em breve iam de acontecer Eis que venho em breve Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro Eu, João Sou aquele que enviou e viu estas coisas Tendo-as ouvido e visto Caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim Para adorá-lo Mas ele me disse Não faça isso Sou servo como você e seus irmãos Os profetas E como os que guardam as palavras deste livro Adore a Deus Então me disse Não cele as palavras da profecia deste livro Pois o tempo está próximo Continue o injusto a praticar injustiça Continue o imundo na imundícia Continue o justo a praticar justiça E continue o santo a santificar-se Eis que venho em breve A minha recompensa está comigo E eu retribuirei a cada um De acordo com o que fez Eu sou o alfa e o ômega O primeiro e o último O princípio e o fim Felizes os que lavam as suas vestes Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade pelas portas Fora ficam os cães Os que praticam feitiçaria Os que cometem moralidades sexuais Os assassinos Os idólatras E todos os que amam e praticam a mentira Eu Jesus Enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho Concernente às igrejas Eu sou a raiz e o descendente de Davi E a resplandecente estrela da manhã O espírito e a noiva dizem Vem E todo aquele que ouvir diga Vem Quem tiver sede Venha E quem quiser Beba de graça da água da vida Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro Se alguém lhe acrescentar algo Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia Deus tirará dele A sua parte na árvore da vida E na cidade santa Que são descritas neste livro Aquele que dá testemunho destas coisas diz Sim Venho em breve Amém Vem Senhor Jesus A graça do Senhor Jesus Seja com todos Amém 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 Amém